Entendeu? O lag é forte, né? Quer dizer, se quatro e meia está desse jeito Imagina seis horas É preto, né? Ele já usou aqui Ele não trouxe nem porra da bomba Bota um pouco de coisa aí O lag é uma mala que tem que chegar aí É, esse que era para ser cortado Esse mato aí Tem que pegar um monte de um É, eles passaram aí Na frente do ensinador Pode ser um pneu aqui não Que cor é preto, né? É Eu acho que ele perdeu foi antes Agora é que tu percebeu Foi Vai, vai, vai É o que mesmo que tu perdeu? É o que mesmo que tu perdeu? É a fitazinha que prende a bomba Aquelas borrachinhas, né? É tipo um véu com ela Acho que deve ter caído lá pela frente Ou rumo muito depois É muito difícil achar isso agora É muito difícil achar isso agora Tá na bike Tá na bike? Tá na bike 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 Tá Tá... Tá 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 Tá, tá mano E é útil Uh, o Felipe pode pegar Vou visando Ele pega mesmo Ah, esse calo Eu passei também Agora fiquei Tua cabeça, não foi? Foi Tá engatando E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá, tá. Vamos lá. 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 Eu não sabia. Foi mesmo? Ei, gostei dessa daí. Eu baixei o banco, mas ainda está alto. Deixa eu subir aqui nessa porra de novo. Célula? Célula? Deve ter um saco aqui. Rápido. Mas o jeito não bota, porra. Não é? Já choveu. Olha aí. Adesivo. Rapaz, mas é muita moleza. Rapaz, muita porra, né, gordinho? Deixa eu ver agora. É pra dizer que ele não cabe dentro do... Não tem dito aqui, boa? Tem não. Ixi, aqui tem que ir pra ser... É correndo. Eu vou dizer que tu anda com o Zé e anda com o Lubrizinho. Ixi... Ixi... Rápido, caramba. Olha aí, ó. Olha aí, Zé. Ei, Zé. Pegou o pacote errado, ó. Será que eu ia discutir? Ele pegou o gel, ó. Oh! Pegou o gel? É? Deixa ele. Dá um saco aí, Morel. Não dá um saco aí. Agora sim. A câmera tá protegida. Celular também. Carteira também. E aí, ó.